Lindo, lindo, lindo é, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo é, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo é, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo é, glória, eu te dou, Jesus. Mostra a Tua beleza Quero ter Tua paz em mim Me leva à sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ter Tua paz em mim Me leva à sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ter Tua paz em mim Me leva à sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ter Tua paz em mim Só quero, só quero ver você 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 Só quero ver você